Quero devolver aquilo que é ser Quero ser fiel a ti, oh meu Deus Pois me deste muito mais do que eu mereço Minha vida não tem preço, eu sou filho de Deus O Deus fiel e poderoso, Ele é o Deus de Israel Que prospera o desinfista, abrindo a janela dos céus E derrama bênção sem medidas, e o óleo da rução Roubará o homem a Deus, muitos dizem que não Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Consagrar a minha vida, tudo que eu tenho é teu Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Ser ofertante e desinfista na casa do meu Deus O Deus fiel e poderoso, Ele é o Deus de Israel Que prospera o desinfista, abrindo a janela dos céus E derrama bênção sem medidas, e o óleo da rução Roubará o homem a Deus, muitos dizem que não Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Consagrar a minha vida, tudo que eu tenho é teu Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Ser ofertante e desinfista na casa do meu Deus Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Consagrar a minha vida, tudo que eu tenho é teu Eu quero ser fiel a ti, devolver o que é seu Ser ofertante e desinfista na casa do meu Deus Eu quero ser fiel a ti